Música As equipas da União Juvenil de Napepini e do Clube Municipal da Beira entraram em campo à busca de uma vitória para terminar a fase regular na segunda ou terceira posição do grupo B. Deix antevia uma partida equilibrada, ainda que o primeiro quarto tenha sido dominado pelos rapazes do Chivevi que saíram com uma vantagem de 8 pontos, ou seja, a etapa terminou com o resultado de 10-18. No segundo quarto, Jorge Watt colocou a sua rapaziada em busca de um melhor resultado, apostando numa defesa forte e um ataque mais eficaz, conseguindo um parcial de 22-14, passando para frente do marcador, que o intervalo assinalava 33-32, favorável à equipa de Napepini. Com um ponto de desvantagem, a formação do município da Beira voltou determinada em assumir o comando da marcha do marcador e, contando com uma excelente prestação de Edith Motivani, que terminou o jogo com 14 pontos e 6 ressaltos, bem como o de Eurico Lua, que fez 13 pontos e 4 ressaltos, conseguiram terminar o terceiro quarto com 12 pontos de vantagem, ou seja, 40-52 era o resultado. Apesar desse resultado, os jovens de Napepini não desistiram do jogo e, com uma atuação do sul-africano Monsonololo Tolo, que acabou com o jogo com 21 pontos e 5 assistências e a escasse segundos do fim, reduziram a desvantagem para 3 pontos. Porém, os pupilos de Serge Kohn conseguiram assegurar a vantagem e saíram vitoriosos por 64-67, assegurando um lugar na segunda etapa da prova. De fato, foi um jogo bem competido. Está de parabéns à equipa do município da Beira pela performance que demonstraram o jogo de hoje. Mas também, de certa forma, em algum momento nós fomos muito infelizes nos lançamentos livres, que de certa forma nos colocavam em uma boa posição se tivéssemos convertidos na primeira parte. Sim, sim, sim. Nós entramos nesse jogo decididos, por causa da derrota que tivemos na primeira volta e na segunda volta nós estamos concentrados para poder ganhar o jogo, porque vai nos ajudar para poder passar nos play-offs como a segunda equipe. Sim, sim. Música Música